. Ora, saudações! Neto Bebáticas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise do canal. E hoje vamos conhecer, então, uma rapariga. Olha as views! Olha as views! Uma rapariga, olha as views! Mas é uma rapariga decente, ok? Portanto, o canal que nós vamos analisar hoje é o canal GAMES MOVIES GAMES MOVIES, já! Que tem aqui a Nádia Batista, ok? A Nádia é uma gamer mas também é uma rapariga dos unboxings além de questionar diversos assuntos. Vamos aqui ver então o canal da Nádia portanto o canal GAMES MOVIES porque ela fala tanto de filmes como séries, como jogos há algum anime também e eu sigo o canal dela desde que ela tem os 1700 porque, não sei algum gameplay, algum vlog alguma coisa, já não me lembro mas é certo que eu subscrevo aliás, isto não está aqui subscrito isto é para eu estar se calhar a usar a conta de teste por vocês portanto, bora lá então ver aqui o canal da Nádia portanto, temos aqui o início ela tem 2694 subscritores já é uma boa quantia de subscritores tem aqui a cara dela tem aqui o título tem aqui as redes sociais que estão aqui também portanto, se tivesse um horário podias pôr aqui do teu lado do teu lado esquerdo aqui da banner depois temos, 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 temos temos, temos, temos o quê? temos os vídeos e qual foi o vídeo o primeiro vídeo do canal? foi exatamente o início The Last of Us já portanto, ela aqui fazia Thumb Mails temos aqui o Resident Evil e tal temos aqui a aderência temos aqui muitos jogos ela é muito à base de Playstation também mas ela fazia Thumb Mails e agora Nádia tu não fazes Thumb Mails rapariga tu não fazes Thumb Mails, olha aqui isto não tem Thumb Mails isto não tem Thumb Mails ela não fala eu acho que ela devia fazer gameplays comentados ela não faz o gameplay comentado mas eu acho que devias fazer porque o teu feedback é pequeno a Souls Unboxings é que tem mais visualização mas se estás a apostar num gameplay sem comentários sem webcam eu digo-te já que é um fail porquê? porque eu tenho tentado fazer isso porque tenho sempre o meu bebé a chorar ou pessoas em casa etc. e tenho sempre barulho de fundo e não consigo gravar silenciosamente só ouvir-se a minha voz e o jogo há sempre alguma coisa mais por trás portanto é que eu tenho também optado por gameplay limpo mas gameplay limpo em português é muito errado mesmo que queiras fazer é pá faz, é na boa aliás eu muitas vezes vejo os teus vídeos outras vezes nem por isso mas sempre consigo vou lá deixar o like e assim mas sabes que o YouTube também buga muito mas se quiseres faz em inglês mas pronto lá está tudo nós somos portugueses queremos jogar o jogo em português não é? fora isso temos aqui então jogos grandes e temos aqui Assassin's Creed Syndicate God of War Dreamfall Chapters Adornado The Way Out PS4 Guia de Troféus Desavisos e Trollagens ela tem muito conteúdo vocês podem visitar este canal que não se vão arrepender tem muito conteúdo e temos aqui Assassin's Creed Origins 94 vídeos é muito vídeo pessoal eu não sei como é que ela faz a captura do gameplay mas se tiveres uma net mais ou menos de qualidades experimenta fazer livestreams ok? tens sempre mais visualizações consegues subir um pouco mais os teus subscritores e pronto a qualidade não sei mas ela tem guias espetaculares como por exemplo aqui este eu acho que este foi um dos que eu segui para encontrar as coisas no Uncharted mas tenho visto alguns vídeos tem ela tem passatempo etc está muito bom listo de reprodução estão criados canais tem aqui alguns canais não é? discussão tem aqui muito obrigado por se inscrever pronto muito lindo etc e depois temos aqui então a descrição do canal chama-me Nádia eu sou uma fanática por jogos desde pequena e pretendo com este canal fazer dois pontos é muito organizada coisa à rapariga detonados de jogos recentes antigos e de várias plataformas demonstrações de demos de jogos guias de troféus tops de jogos barra filmes unboxings tributos desafios jornal sobre jogos e outras coisas que possam surgir relacionadas com o mundo dos videojogos e filmes o skype localização etc aliás ela brasil pensei que é portuguesa ganda fail natural ganda fail mas pronto tem 562 mil visualizações 722 portanto está à beira dos 563 capa de visualizações e aderiu então ao youtube no dia 27 do 7 de 2013 portanto se ainda não conheces a Nádia acho que devias vir conhecer eu vou só mostrar aqui um pouco de um video do unboxing do último unboxing que ela fez que foi The God of War eu acho que ela devia tentar abafar o som um bocadinho da voz porque parece que grita mas o som percebe-se aliás além de se perceber parece que faz eco eu não sei se aquela parte da casa é eu não digo que seja fechada aquilo deve ter mais espaço para os lados eu acho que aquilo não é tipo uma espécie de quarto deve ser mais ou menos uma sala ou uma divisão assim mais espaçosa mas se ela por exemplo meter algo aliás eu também não sei qual é o microfone que ela usa mas acho que vies tentar melhorar um pouco mais o som e não digo que esteja mau mas parece que está alto demais percebes e vocês podem comprovar aqui neste video aqui o jogo God of War o jogo está totalmente em Portugal aqui diz que inclui conteúdo digital acho que colocaram todas as linhas depois temos aqui uma folha a mostrar os controlos do jogo pronto e é isto pessoal não é os controlos do jogo é mesmo o canal de games movies portanto se quiserem conteúdos relacionados com jogos e filmes não se esqueçam de subscrever o canal de games movies que vai estar aí na descrição eu sou netwebs espero que tenhas gostado deste video de divulgação se queres o teu canal divulgado manda-me um e-mail ou comenta aí nos comentários lá estou eu comenta com os comentários claro que é uma zona de comentários tem que ser comentário ok? não é deixar uma frase simpática ou é? não sei eu quero é que tu deixes o teu like deixa a tua partilha subscreve o canal toca aí no sininho para receber as notificações e é raza netweb is off